Princesos, hoje eu vim contar sobre o dia que eu cortei meu cabelo inspirado em um índio as imagens que eu usei de referência foi do cantor Jalu e um ator de uma minissérie, uma novela de rede nacional que fez o papel de um índio e eu queria então um cabelo bem marcado, principalmente dos lados achei uma técnica bem simples de fazer, vocês podem usar uma régua para que ele fique mais perfeito eu gosto de usar um espelho na frente e atrás que me auxilia no corte e eu uso uma máquina que é a Wall e vou fazendo o corte bem devagarzinho para que ele fique reto e marcado para deixar o cabelo mais liso, eu gosto de usar a minha técnica do boné que eu pentei todo o cabelo para trás e pressiono com o boné nesse caso, eu fiz a mesma coisa penteando o cabelo para frente e pressiono com o boné novamente para que ele fique mais colado na cabeça e marcado na testa assim que eu finalizei o corte, essa foto eu tirei no primeiro dia que eu fiquei um pouco na dúvida se foi um cabelo de índio ou de um padre jesuíta mas foi bem divertido o resultado eu pude fazer algumas maquiagens como dessa foto que eu usei um batom da Lime Crime Líquido que vocês podem ver no vídeo da minha viagem para Riozinho que eu estou usando esse corte de cabelo e essa maquiagem assim como essa outra em que eu usei uma sombra avermelhada e um delineador preto para marcar mais os olhos teve esse outro dia que eu usei um pintacara preto para fazer um olho bem marcado e aí vocês podem ver eu com essa maquiagem no final do dia malhando na academia, feliz da vida assim como eu tentei fazer uma maquiagem mais índio futurista e usei um produto da Criolan que ele é tipo uma sombra cremosa, prateada para fazer um efeito nos olhos mais brilhante e era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, princesas meu cabelo de índio e algumas maquiagens espero que vocês tenham gostado eu sempre me divirto e espero que vocês também se divirtam um beijo na bochechinha de vocês e até mais e até mais e aí e aí e aí e aí